E aí turma, boa tarde! Boa tarde! Estamos aqui na Praça da Liberdade, lembra que eu falei pra vocês que a gente ia passar o Natal num lugar bonito, bacana, ia fazer um vídeo pra vocês? Pois é, é aqui na Praça da Liberdade. Porém, ainda não anoiteceu, mas é show de bola essa praça aqui. Tem umas paisagens ali que quando anoitecer vai acender a luz. Então a galera se reúne aqui, é uma das praças mais bonitas que tem aqui em Belo Horizonte. É uma das praças mais bacanas que tem aqui em BH. E a gente está aqui na Praça esperando anoitecer pra gente poder filmar as luzes de Natal. Pra mostrar pra vocês aí que está em Rio Branco, não pôde vir com a gente aqui pra Minas Gerais. Então a gente está mostrando pra todo mundo, pra Cuiabá, Pernambuco. Oh, Pernambuco, eu não esqueço nunca de Recife. Pernambuco, menino, oh, cidadezinha boa. Iris, nossa amiga Iris, o sítio RBD que encontrou nós. Isso aí, os meninos. Aos nossos amigos aí, né, que a gente vai fazer aquela lista, aquela lista, pra falar de todo mundo. Você está ligado, né? A lista, a famosa lista de agradecimento. Agradecer a turma aí que, de coração, fez o nosso Natal ser um dos melhores Natais que a gente já passou junto. Por qual motivo, Hassan? Porque antes a gente passava só eu e ela. Só eu e a Safira. Ou no posto de gasolina, ou numa cidade. E agora não. Agora a gente está passando o Natal com vocês aí, né, que estão nos assistindo. Ao Cláudio lá de Cascavel, com a Salete. Ao Paulo, a Iris, ao sítio RBD, a Simone, a Iris, né, a turma inteira que acompanha a gente. Então está sendo um Natal maravilhoso. E a gente sabe também que o nosso ano, ano novo, vai ser também maravilhoso. Por que, Hassan? Porque a gente vai estar ao lado de vocês. Não fisicamente, mas ao vídeo. A gente vai sempre postar vídeo mostrando pra vocês. Pelos comentários de vocês. Pelos comentários, as palavras de ânimo que vocês passam pra gente. Pra não desistir, pra continuar, que Deus vai abençoar. Cara, isso pra nós é o melhor remédio que a gente pode ter. Nossos problemas de documento já foram resolvidos. Agora, a gente tá esperando o hospital ligar pra saber da situação da Safira. Se ela vai poder pedalar, se vai ter que tomar remédio, se não vai, essas coisas assim. Então a gente tá tomando toda a cautela. O que a gente notou é que realmente as dores que ela sentia é quando tava na BR. Aqui já na capital, esses dias que nós estamos parados, não tá sentindo muita dor. Né, amor? É verdade. Então, certamente, é por causa da bicicleta. Porque é uma 26, ela tem 1,80m de altura, então ela força demais. Não é porque a gente faz 100km por dia, mas sim pelo esforço que ela faz na 26. Mas, papai do céu, vai abençoar que a gente vai conseguir... A bicicleta. Duas o quê? Duas 29. Exatamente. Pra gente poder fazer nossa viagem tranquila. A nossa amiga Fernanda aí, de Novo Hamburgo, do canal RS, eu acho que é isso, gente. É porque tanta gente pra agradecer, que a gente até se perde às vezes. Mas ela é de Novo Hamburgo. Um abração pra ela, pro esposo dela, pros meninos. É, que até falou com a gente, né, pelo zap. Oi, eu sou fulano e tal. Mandou uma foto deles também. Mandou uma foto, os meninos chiques demais, gente. Nossa, os gordinhos, mais coisa mais fofa. Então, um abraço pra essa turma toda. A gente tá super feliz agora. E um abraço também pra todo mundo que viu nossos vídeos, que comenta também. Tô muito feliz. É isso. É isso. A gente tá com esse canal novo, fazendo de tudo pra não perder ele. Vamos tomar muito cuidado, já tá tudo anotado direitinho, né, pra gente não perder. Se caso a gente perder o telefone, já passar pro e-mail, com tudo direitinho, tudo bacaninha, pra não ter aquele problema. E agradecendo de novo a cada um de vocês, que estão de volta ao nosso novo canal. A gente tá mostrando pra vocês nesse canal novo, as dificuldades que o cicloviagente passa. Quando ele tem que parar pra documentação, hospital. A capital, ela não tem lugar pra tomar banho. E o que mais, amor? É ruim pra carregar celular. Bom, por enquanto é isso, né? Porque a alimentação aqui, como tem bastante morador de rua, infelizmente, eles dão, tem um grupo de... De pessoas que ajudam. Então, assim, lugar pra tomar banho, não tem. Então, graças a turma aí que tá nos socorrendo, agora a gente tá tomando banho lá na rodoviária. Já almoçamos e jantamos. Hoje a gente só almoçou. É, hoje a gente só almoçou, mas foi assim, um almoço espetacular. Foi um almoço top de linha. E tamo aqui na praça, só esperando anoitecer pra fazer aquele vídeo e mandar pra vocês. É verdade. Eu também tenho um canal no YouTube, mas é só de mulheres. E pessoas, assim, da minha família só que tá lá, por enquanto. Então é isso, turma. Um abraço, um beijo pra vocês. Daqui a pouco vai anoitecer, a gente vai fazer um vídeo bacana e mostrar pra vocês aqui o Natal de Belzonte. Fui. Fomos.